E o mouse hoje? Qual que vai ser? O novo mesmo, que eu nunca usei Essa mochila é da namorada dele? Usou ontem, e essa mochila aí é sua ou da sua namorada? Que isso, Liminha, lastrou, Liminha Óbvio que é dele, a mochila Aqui no Quem não tem O gosto refinado Não entende essas coisas não Gostei, pô Gostei Não, não foi, eu fui enviado Essa pergunta, não fui eu A pergunta não é sua, você não é isso Pelo chat Não, mas ele é God, eu usaria Depois te deu seu Amarelo, tá bom Aí, foi abissado Olá Beleza, beleza Seu amigo O que que tá acontecendo? Nossa, que abalo Fui treinar um Futevolezinho, sábado Pra jogar um campeonato Meu primeiro campeonato Eita Naquela categoria Que categoria? Peste vôlei O Blind Frog Ele tá lastrando Não é de hoje não E eu tô ficando É pá já Como Blind Frog? Ah, o Nak que falou Um negócio aí Eu só Sei que ele não gosta Desse apelido Corre o apelido Do sapo cego Na internet Do Liminha Por que? Não tem graça Alain Não tem graça Tá vendo Tá vendo Aí você vai Abre o test 2 Porra Não adianta ficar bravo não Liminha Sabe que não fui eu Que dei esse apelido não Eu sabia o que significava Cadê o Blind Frog? Começou Boda Blind Frog? Blind Frog? Blind Frog tá falha Tá arrombado Vai todo mundo se enferrar Seus elefantes Que isso Liminha Olha o Liminha Baluco Véio Sapo cego é tua mãe Sapo cego é teu pai e tua mãe Que isso Liminha Calma Foi Mas eu não sei o que significa Sapo cego Sapo cego O que significa? Sapo cego O que significa? Sapo cego Como é que explica agora? É agora né? Sapo cego é É Não, não, nada a ver Nada a ver É uma pessoa Que não tem Uma experiência sexual Oh Oh meu Deus Não tem problema Não tem problema As pessoas na internet Podem ser traçadas Podem ser traçadas Por que? Não é homem Sapo Mas não é assim Sapo cego É blind frog Literal Blind frog Não tem nada de mais cego Eu quero saber Oh, Jamie Thank you Thank you Thank you very much Thank you Thank you Thank you Oh, tá aí Sapo cego God demais 12 e 6 Caramba Porque tu veio pra bomb Porque você não ia janela Não, eu ia WPA Pô Só você che... Ah lá Ó Ó, pausou Pediu pause Pausou 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 É, trocar posição Agora é um minuto Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Pô Pelo level Vamos respeitar É lamentável Pô A situação que me deixa ali Todo mundo morre nessa área de água Pô Entra todo round Pô, mas foi erro de comunicação Que não olhou o meio Aí depois ele não olhou o meio Vamos ajudar aí, caramba Vamos, pausou É proatividade agora Pô, eu vi uma mensagem outro dia Nessa live, Liminha Que eu fiquei abalado Mas não vou falar a mensagem Que mandaram pra tu Que boa, velho Que canalha, viu Ah, eu vou falar, Liminha Que foi muito boa, velho O cara perguntou Se o bigodinho do Liminha Se escaneasse o bigodinho do Liminha Era um código de barra Pra dar um beijinho nele, velho Foi criativo, né, Liminha Pô, velho Tem que respeitar, velho Olha o Gal com medo Olha lá Olha lá Quem é esses daí, Liminha? Eu não tinha visto É o manager da Vitali Ah, aí NPC NPC Tá rolando aqui Aí, ó É nove É, aqui Rolou menos quarenta e oito Quem, quem fez isso, cara? Caralho, velho Nossa Caralho Como é que eles acham O óbito Tão rápida A parte Como é que eles acham Como é que eles acham Aqui já acabou a série Acabou a série Acabou Quem pega ano Pega vinte Acabou Acabou a série Liminha Não, é, pô Já caiu tudo, pô Ah Viu, farra Foi Steam Tudo, tudo Tudo Aí vendeu barato Vendeu barato Ai, pescou no meio Mas cadê o IGL É, ele escreveu Ele escreveu Basta ler Basta ler Essa meninada Hoje não lê mais nada A BT É isso que é o problema Pensar que essa geração nova Lê alguma coisa Inventaram microfone, né Inventaram microfone Nesse século Liminha tá pai, hein Já que não tem como Sacar elas no caixa eletrônico Da padaria, né Vem da padaria Eu vou lá no meu pintologista Ele viu que tinha varia Já fez no início A operação Eu posso usar cueca normal aqui Mas tu é sacudão, assim? Tipo assim, entre nós mesmo É normal Eu não sei Eu não tenho muita referência Eu tenho do meu, pô Então, eu acho Se tu deixa desenvolver Tipo o meu brother O meu brother Falava pra mim Que não podia usar samba canção Por exemplo Ele usava samba canção Com a cuequinha V Tochadinha Porque não podia O saco ficar balangando Senão maturaria, pô Aí o cara também O cara arrastou É, ele arrastou Não vai no pintologista Daqui a pouco tá podre Ele é um bula do chat Que não vai no urologista Não faz um exame de colo Se precisar, tá ligado? É esse, cara É o chat, velho É, e daí não faz o seu ler, pô Não dá, velho Não dá, não dá Não dá, não dá, velho Primeira coisa, gente Não aceita mais o Sangras Ele é um telador Oito telas É, falo mesmo, pô Eu falo Já faz um mês Que eu tô falando O Sangras é 20 telas Eu jogo E eu sou burro Eu jogo toda manhã uma Pra falar que ele é telador Toda manhã Depois do mês Eu jogo uma com ele Toma, vaga Fala telador, cara Pegou Bicho, é bonitinho demais O galo Ele é Ele é a coisa mais linda Foi o que o Tigrão falou Sem óculos O Liminha é um pouquinho Mais assustador, né? Então, é muito louco Porque o Fallen Ele coloca o óculos Pra ser bad Fallen O Liminha tira o óculos Pra ser bad Liminha, mano Então Tavam me chamando De Jojo do Pico Não, Liminha Pra que ter sido Chamando do quê? Jujo Jujo do Pix O que é Jujo do Pix, velho? Eu tô falando foda Jito do Google Basicamente é o Liminha Contra foda Nada a ver Pra que tu faz isso, velho? Tu deu molho agora, garotinho Tu um Moscou Vai todo mundo pro inferno, bicho Cês, cês tamo aí, mano Desculpa, galera Se vocês entrarem agora E matarem menos que eu Vou ser desumilde Porque eu tô caindo pro 18 Ai, como eu gosto Não só isso Desculpa Eu vou te dar Eu vou ser desumilde Desculpa Eu vou ficar bravo com você Eu vou falar que cê é horroroso Se você entrar nessa lobby E matar menos que eu Desculpa Vai acontecer É isso que vai acontecer É isso que vai acontecer Porque eu vou cair pro Vou cair lá pro level não sei o que Se você entrar nessa lobby E ficar menos 50 Desculpa Cê vai ouvir Cê vai ouvir Desculpa aí Desculpa Cê vai ouvir Cê vai ouvir A situação Tá complicada Então na final Cara, liminha é feio com força Eu não entendo Dessa liminha é feio Tô tá lendo isso Não lendo essas coisas A gente tá na moda É Concurso de moda Porra Eu sei que eu tô quase lá No nível da moda Aqui, irmão Você Tem respeito É feio? É Talvez Mas o cara é repórter Em português Em inglês Em espanhol É feio? É Mas esse cara aqui Num lobbyzinho Ele te alegra a madrugada inteira Resenhando contigo no UCS É feio? É Mas isso acha restaurante bom Qualquer lugar do mundo Não é só no Brasil não Qualquer lugar ele acha restaurante É feio? É Mas esse parceiro aqui Comida a gente pede no delivery Quem desce pra pegar ele Então, liminha Dá o toque Não tem nada a ver Essa aí Já foi Correru